Olá a todos, neste vídeo eu gostaria... Como fazer uma análise, como gerar parte para os seus artigos científicos usando o Academic AI. Existe uma enxurrada de ferramentas que podem ser encontradas. As ferramentas, desde que o chá que a BT foi lançado, teve uma enxurrada de ferramentas. Essas ferramentas, elas prometiam, desde o início, coisas milagrosas. Como eu vi pessoas prometendo que ia escrever um artigo inteiro para você, ia escrever uma enxurrada de doutorado. Mesmo hoje, e a evolução dessas ferramentas foi bastante rápida, ainda é exagero. Então assim, sempre alguém te prometer que tenha um artigo inteiro especial, que vai resolver todos os seus problemas, que magicamente as ferramentas de ser um artigo científico, eu não aconselho. Mas na verdade, tem havido sim alguns casos bizarros. Por exemplo, acho que no meu blog, no nosso blog tem algumas postagens sobre isso, mas existem alguns casos, e esses casos são repetidos, de pessoas precisarem copiar e colarem parte do chá que a BT nos artigos científicos e os artigos sendo publicados. E não está sendo publicados em revistas pequenas, periódicos, secundários. Tem alguns casos, por exemplo, da revista El Zavier, que é um grupo bastante famoso. Então assim, a argumentação de que seria somente revistas pequenas, secundárias, a jornada de redatório, ela não se mantém em pé. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não sei por que alguém faria isso, alguém pegaria uma saída exata. Dá até para você identificar que foi tirado o chá que a BT, por isso que a gente deu para identificar. Existem alguns casos em que as pessoas estão dizendo que certas frases, certos trechos são específicos do chá que a BT. a gente escreve, ou o modelo de linguagem geral escreve, com uma tentativa de replicar a escrita humana. Então, você condenar um bloco de escrita, dizer que é chá que a BT, para mim acho que é bizarro fazer isso. Eu já discutei com uma pessoa online, não faz nenhum sentido. Porque como o chá que o chá que o BT faz, o modelo de linguagem, ele tenta, ele, dado uma palavra, ele tenta prever qual que é a próxima palavra. Por exemplo, você tem a palavra, a palavra, por exemplo, Albert. Muito possivelmente, você vai dizer Einstein. Então, basicamente, o chá que o BT é um modelo de linguagem que faz aquela brincadeira de criança, que a gente fazia, ah, você fala uma palavra ou você fala outra palavra. Porque existe uma probabilidade de que se vem uma palavra, vem outra palavra. Basicamente é isso. O modelo de linguagem, o chá que o BT é um exemplo, um exemplo especial, ele tenta replicar essa habilidade humana de associar a palavra. Tem até uma pesquisa que eu vi uma vez, que eles olharam no cérebro humano, através de imagens de ressonância, eles observaram basicamente o que acontecia. Como a gente colocava como zebra mesa. Uma zebra na mesa é meio estranho. E você vê no cérebro, através de imagens de eletrônica sem falograma, que o cérebro reage de forma diferente, quando você mantém essas coelhinhas entre zebra e mesa. Então, muitas vezes, a gente sabe o sentido de uma palavra baseada no fato de onde ela está. No que muitas palavras têm vários significados. Se você pegar a palavra solta, ela é difícil saber o que quer dizer. Mas a gente consegue, através do contexto, dizer o que quer dizer aquela palavra. Então, sempre que você vê alguma promessa que alguém vai fazer, e eu não vou fazer essa promessa, de que você vai escrever um artigo científico, usando uma rede oficial, não caia nessa. Pelo menos, eu acho que muita pessoa do cérebro vai ver a carne nessa. E não espero que, necessariamente, eles não vão pegar. Porque eles vão pegar, né? Porque o que eu tenho visto é que, apesar de ter uma possibilidade... Inclusive, nós temos um livro sobre isso. Nós temos, na verdade, dois livros sobre o sistema de exemplo Fares. que ele vai pegar, por exemplo, fraudes e não está pegando. O meu problema é que é um sistema que, no nosso blog, que é bastante postado sobre isso, é um sistema que está falido. Então, o meu conselho é que vocês não façam, né? Que vocês usem essas ferramentas como auxílio, né? Que a ferramenta seja uma espécie de assistente, né? Que vocês não façam ctrl-c e ctrl-v. Nós temos um livro sobre isso. Esse aqui é o livro, né? Sobre o uso artificial na escrita acadêmica. Eu não acho que é antiético, né? Quando eu comecei a fazer as primeiras postagens no livro da Cáptica Social, eu lembro que em pinhadas pessoas atacaram, dizendo que o serviço artificial era antiético. Aí, eu disse que tem esse livro argumentando que não. Não tem nada de antiético nisso. Da mesma forma que as pessoas usam anti-C, da mesma forma que as pessoas usam problemas de programação numérica. Meu ponto é que não há nada de errado no serviço artificial. Se for necessário declarar, a Amazônia pede que você declare nos seus livros, 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 nos seus livros. Alguns jornais, eles estão pedindo para a gente declarar e já estão também proibindo de declarar o interno oficial como autor, né? Algumas pessoas estão colocando como autor, né? O que pra mim é um trato de errado, né? Mas o ponto é que, se não houver nenhuma regra, não vejo por que declarar. Se você quiser declarar, é claro, né? Eu mesmo já declarei, em uma dessas ferramentas que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já declarei os artigos que eu usei ela, né? Eu usei ela em dois artigos, pelo menos. Eu mencionei em dois artigos essa ferramenta. Mas o ponto é que essas ferramentas, elas são apenas mais uma evolução de um processo e muito possivelmente esse processo, ele é um processo que vai continuar, né? É um processo que, é um processo que é mais esperado. . . Obrigado.